Música Desde 1988, com a Constituição Federal, a assistência social é reconhecida como política pública. É um direito de toda cidadã e todo cidadão que necessita de proteção social. Essa proteção, feita por meio de serviços, benefícios, programas e projetos, está organizada desde 2005 no Sistema Único de Assistência Social, fruto das lutas das trabalhadoras e trabalhadores pelos direitos socioassistenciais. O SUAS é gerido pelo Estado com participação da sociedade civil. O SUAS é um direito e todos nós temos que saber disso. Eu sou beneficiária do SUAS, do programa Bolsa Família. Até eu entender que eu, uma pessoa tão esclarecida, tinha direito a esse benefício, em ir buscá-lo, demorou um pouco. Eu sou mãe de três filhos. Um dia eu não dei mais conta e fiquei fora do serviço, passando por muitas necessidades. Até eu chegar a acreditar que eu precisava ir em busca de um direito que não era só meu e que era deles. Então, o programa Bolsa Família, ele me trouxe de volta à vida, me deu autonomia. Ele vem contribuir para que tu te sinta cidadão novamente. Eu frequento o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos há seis anos. Ele me tirou de um processo de ociosidade que eu me encontrava, já tendo alguns problemas. E, através do CRAS, eu cheguei ao serviço de convivência e que me fez uma nova pessoa. Um usuário sendo chamado para se qualificar. Isso não é uma política de assistencialismo, é uma política de direito e que o usuário precisa ser chamado pelos governantes, pelas pessoas que passam essa coragem para eles, que na maioria das vezes o usuário precisa ser chamado de corajoso para aguentar e dizer que isso é direito meu e eu vou conquistar. Por desconhecimento de parte da população, muitos usuários e usuárias do sistema são vítimas de preconceitos. Preconceitos de todos os tipos e formas. De gênero, em relação à orientação sexual, preconceito etno-racial e, especialmente, preconceito de classe. Como se fossem individualmente culpados pela situação e não fossem portadores de um conjunto de direitos que devem ser garantidos pelo Estado brasileiro. Algumas pessoas acham que programas e ações de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, incentivam as pessoas a não trabalharem e que, portanto, a assistência social é coisa para vagabundos e bandidos. O preconceito é o prévio conceito que você tem de algo. Se você consegue fazer com que as pessoas tenham um conceito verdadeiro, um conceito realista daquilo, as pessoas às vezes mudam esse prévio conceito que às vezes prejudica, que afasta tanto esse profissional, entendeu, de conhecer a realidade e trabalhar para o seu país, trabalhar para aquele serviço de uma forma inclusiva, tanto para a nossa população que não consegue acessar. Eu sou uma ex-presidiária e, com a ex-presidiária, se colocar de volta na sociedade é muito complicado. E o SUAS, ele nos dá esse direito, porque é um direito nosso como usuários, né? E eu agradeço muito a Deus o SUAS ter surgido na minha vida, porque senão eu não teria conseguido me restabelecer e teria voltado a praticar crime de novo. Mulher, em situação de rua, eu fui violentada sexualmente, fui na delegacia fazer uma ocorrência, o policial falou que eu não podia estar ali, que não era o meu lugar estar ali. Morador de rua é verme, estar ali sujo na rua, não vale nada, é uma pessoa que não significa nada. Fui discriminada, muitas vezes eu procurava ajuda nos piores momentos da minha vida. Não é esse dia sem meus filhos ter nada em casa, eu ia no Crais procurar ajuda. Geralmente elas diziam que não era assim, que o governo tinha uma obrigação de estar dando as coisas para a gente, não sei o quê, que a gente tinha que trabalhar, que a gente era nova. Eu acho que a humanização, a sensibilização, trabalhar cada vez isso com profissionais em diversas áreas é um caminho facilitador para a gente conseguir englobar, incluir as pessoas. Há ainda aqueles que acreditam que o país está dando o peixe, mas não está ensinando essas pessoas que estão em situação vulnerável a pescar. Outros também acreditam que tudo é meramente questão de esforço e mérito individual. O problema é que esse preconceito ignora o contexto social e cultural, ignora a história de desigualdade social que marca profundamente o nosso país. Temos gerações de trabalhadoras e trabalhadores que vivem na informalidade com dificuldades em garantir o básico para sua própria sobrevivência e de sua família. A sociedade estava me excluindo e o Bolsa Família me devolveu para a sociedade, porque através do programa, através do benefício que eu recebi e recebo do Bolsa Família, eu pude comprar o que comer para os meus filhos e para mim e comprar o que vestir também. Hoje eu me sinto contemplada porque dentro do município nós temos uma garantia de merenda escolar, uma qualidade que as crianças chegam e a gente tem como dar suporte para eles dentro da questão municipal. Eu já frequentei serviços do SUAS. Hoje eu estou dentro do meu espaço, porque eu acho que os serviços podem ser até útil quando você tem realmente necessidade, mas você tem que buscar, brigar pela sua autonomia. Então hoje eu estou em um espaço onde eu considero que é o meu, graças a Deus, e eu recebo o BPC, benefício de prestação continuada, porque eu não tinha contribuição suficiente para a aposentadoria. Eu tenho um acompanhamento na cidade onde eu moro, eu moro em Belo Horizonte, eu faço parte de um programa chamado Bolsa Moradia, um repasse do governo municipal para a população mais vulnerável, pessoal em área de risco e população de rua. Ter direitos não é vergonha, vergonha é ter preconceito. O SUAS é meu, o SUAS é seu, o SUAS é de quem tem direito.